Oi, oi todo mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle do blog Compre-se um Fusca e hoje aqui no canal eu vim falar sobre séries. Eu vou responder a tag viciada em séries, porque na realidade eu quero muito compartilhar com vocês algumas séries que eu tenho assistido nos últimos tempos, que são muito boas e eu tenho gostado muito, muito delas. Então eu acho super válido contar pra vocês quais são elas, óbvio, porque eu não sou tão ciumenta assim com séries. E também porque eu achei mais divertido responder ela através de uma tag, pra ficar um pouco mais dinâmico e tal. Então vão ser as perguntinhas que eu vou estar respondendo aqui, obviamente, todas elas são sobre séries e eu espero que vocês gostem do vídeo. Pergunta número 1. Qual sua série favorita? Olha, eu tenho, na verdade, mais de uma série favorita, mas tem uma assim que eu amo muito, de paixão, que foi uma série que, tipo, acabou marcando minha vida e me ensinando muitas coisas, que foi How I Met Your Mother. É uma série muito fofa, ela tem nove temporadas, se eu não me engano, oito ou nove temporadas. E eu assisti super rápido, foi em questão, assim, de dois ou três meses, porque todas as noites eu assisti, tipo, dez episódios, sabe? São episódios bem leves, de vinte minutos, mas você acaba se identificando muito e virando muito amiga dos personagens, que são o Ted, a Robin, o Barney, a Lily e o Marshall. Eu sinto, assim, uma coisa muito forte pelos personagens e a história, então, toda é muito leve, que conta como título, né? Como o Ted conheceu a mãe dos filhos dele e o Ted conta a história para os filhos dele, é muito legal. Outra série que eu achei justo colocar nas minhas favoritas é You're the Worst. Ela não está disponível no Netflix, ela está disponível só no Streaml. Eu já falei do Streaml aqui no canal algumas vezes. O Streaml é uma plataforma que é grátis, você não paga para usar ela, você baixa o programa e ele basicamente funciona como o antigo Popcorn Time. Você, digamos assim, vê os filmes e séries através de torrent, sabe? Então, a maioria é HD, tipo, 90% é HD e é muito bom. Tem os episódios, tipo, mais recentes de todas as séries que você pode imaginar já estão lá, tipo, no dia seguinte em que saiu o episódio. E assim funciona também com os filmes, tem muito filme bacana. E eu gosto muito do Streaml e eu comecei a assistir You're the Worst no Streaml, porque não tem no Netflix, mas é uma série muito boa. São duas pessoas que são pessoas, assim, um tanto quanto únicas, elas são uma mulher e um cara, no caso. E eles são muito autodestrutivos e eles são muito egoístas e são ao mesmo tempo muito sinceros e acabam sendo muito românticos. E eles acabam entrando num relacionamento que é um pouco tóxico, mas ao mesmo tempo é muito divertido porque os dois são muito irônicos. E é uma série que me ensina muito sobre relacionamentos e eu gosto muito de assistir ela, porque eu acabo me identificando com os personagens e acabo rindo muito das situações pelas quais eles entram. A segunda pergunta é qual série que eu indico pra todo mundo? Eu tenho várias séries que eu indico pra todo mundo, mas eu acho que pra quem não curte muito assistir série, uma pessoa, assim, que, ah, não é tão ligado, eu já falo, assiste The 100. The 100 é a série que com certeza vai deixar você viciado, vai fazer você prestar mais atenção em séries e episódios e tal, e vai fazer você entrar no mundo da série e virar uma pessoa, tipo, sem vida social, sabe? É que aconteceu, tipo, um apocalipse na Terra, uma coisa, tipo, uma bomba nuclear, alguma coisa assim, e aí a Terra tinha muita radiação e ela se tornou inabitável, e aí algumas pessoas, no caso, assim, foram morar no espaço, dentro de uma mega nave espacial lá, e eles, com o passar dos anos, acabaram mandando um grupo de 100 jovens, que eram considerados como delinquentes dentro da nave, pra fazer o teste se a Terra estava habitável, se tinha condições da nave voltar pra Terra e pousar finalmente, e dentro desses 100, então, tinha a Clark e o Bellamy e, tipo, inúmeros outros personagens, por quem você cria um carinho, assim, muito forte, e você quer, tipo, assistir sempre o próximo episódio, porque a série, ela muda muito, tem apenas duas temporadas, mas, gente, tanta coisa já aconteceu, tipo, parece uma série que tem, sei lá, pelo menos umas cinco temporadas, de tanto que a história vai mudando e a cada episódio é uma coisa diferente, sempre tem muita ação e é muito legal, e rola romance também na série, é muito divertida, então, se você é uma pessoa que, normalmente, não se vicia em nenhuma série, é só você assistir The 100, porque vai viciar. A pergunta número 3 é qual série tem o maior figurino, e eu nem precisei pensar pra responder que Rain tem o melhor figurino, eu amo essa série também, ela é uma das minhas séries mais preferidas da vida, Rain conta a história da Mary, que é a rainha da Escócia, e, na verdade, é como se fosse uma biografia a série toda, porque ela é, mais ou menos, bem fiel ao que realmente aconteceu na vida da Mary, pelo menos é o que os historiadores têm, e eu gosto muito dessa parte de séries que tratam sobre histórias, sobre personagens importantes, e a Mary, no caso, viveu em termos lá por 1540, em alguma coisa assim, então a série é baseada nessa época mesmo, e é incrível, o figurino é impecável, todos os episódios, todos os personagens estão maravilhosamente bem vestidos, e por isso que eu gosto muito dessa série também, porque eu percebo o carinho e a dedicação da equipe pra produzir aquele episódio, pra produzir os cenários e tudo, e eu fico simplesmente encantada pelo mundo de Rain. A pergunta número 4 é qual foi a última série que você assistiu? E eu terminei de assistir há pouco tempo, The Borgias, que é uma série que marromeno lembra Rain, no caso, pelo menos em questão da época, né, ela é uma série que se passa, então, no período da Renascença, e ela basicamente gira em torno da família de um papa, que tem três filhos, e aí rolam muitas intrigas, e o figurino também é incrível, aí muito romance, eu gosto muito desse tipo de série, sabe? Eu acho que The Borgias é uma série que tem bastante inspiração, tipo, em Gossip Girl e Pretty Little Liars, porque, gente, porque o negócio, assim, é muito intriga, é morte, todo episódio, e aí fofoca daqui, fofoca de lá, e o figurino é impecável, então é muito legal. A quinta pergunta é, você já ficou triste com algum final de série? E, na verdade, assim, eu fico triste pela série ter acabado, óbvio, mas tem uma série que eu fiquei muito decepcionada, porque ela não acabou, mas pra mim ela já acabou, que foi Vampire Diaries, eu adorava olhar Vampire Diaries, e pra mim a série acabou, a partir do momento que a Nina deixou o elenco, não tinha mais sentido em continuar a série pra mim, então eu parei de olhar, e aquele foi o meu final, e no meu final o Damon não fica com a Helena, então isso é muito triste, e eu fico muito chateada com isso. Mas, sei lá, Vampire Diaries, pra mim é aquela série que era tão boa, tão boa, que continuaram até conseguir estragar o negócio. A pergunta número 6 é qual personagem que você gostaria de ser? E eu não poderia responder diferente, a não ser Blair Waldorf. Eu adorava Blair em Gossip Girl, eu olhei toda a série também, e eu queria muito ter o estilo dela, no caso, tanto o lifestyle, quanto o estilo em relação à moda também, eu adorava as sopas que ela usava, adorava o figurino, e eu confesso que eu me identifico um pouco com o jeito mimado dela, eu também sou assim às vezes, mas é claro que uma conta bancária é bem diferente, né, então... A sétima pergunta é uma série que eu quero começar a assistir, e na verdade tem inúmeras, mas eu resolvi citar Penny Dreadful, que é uma série que chama bastante atenção pra mim também. A oito é uma série que eu não tenho vontade de assistir. Olha, eu, digamos assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de séries tipo mistério, ou coisa policial, então, por exemplo, eu não tenho vontade de assistir How to Get Away with Murder, é uma série que, sei lá, eu sou indiferente, gostava de olhar CSI quando ninguém nem sabia o que era a série, mas aí por isso que eu gostava, porque, tipo, era basicamente a CSI ou Supernatural, então eu olhava as duas, né, mas hoje em dia CSI é sonho indiferente também. Por exemplo, a única série policial, que tinha pelo menos alguma coisa policial, que eu gostava de assistir, era Brooklyn 99, mas é uma série de comédia, então também não entra muito nessa questão total, né. E a pergunta número nove é se eu já assisti algumas séries só por assistir, e eu já assisti algumas sim, confesso que sim, por exemplo, Vikings é uma série que todo mundo, tipo, que olha, adora, ama, meu Deus, e eu gostei de assistir, mas eu assisti só pra saber como é que era, pra ver o que que era e tal, não fiquei viciada nos episódios, tanto que entre Vikings eu olhava, eu olhava Modern Family pra não enjoar de Vikings, e na verdade eu terminei, tipo, a segunda temporada, então, sei lá, não conta como se eu tivesse olhado a série toda, mas mesmo assim. E a décima e última pergunta é se eu tenho alguma série que é uma preferida minha e de outra pessoa. E sim, é How I Met Your Mother, como eu falei pra vocês, é a minha série preferida, e também é a série preferida do Anderson, que é meu namorado, tanto por isso que a gente mais ou menos começou a se falar no começo, porque a gente começou a falar sobre How I Met Your Mother, e aí, né, vocês já viram. É muito engraçado até porque ele tem o playbook do Barney, então quem assiste a série sabe do que eu tô falando, e a gente dava muita risada, assim, em relação à série, e falava, ah, hoje eu tô assistindo episódio e tal, porque, assim, a gente reassiste a série. E é isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje no canal, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag, vocês podem deixar mais sugestões de tags pra eu responder aí embaixo nos comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal, e dar um joinha aqui nesse vídeo, tá? É muito importante, mesmo, pro canal continuar crescendo. E ainda me conta aí embaixo qual é a sua série preferida, e se você gosta de alguma das séries que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, tá bom? Beijão e até a próxima, gente!